Olá amigos do Espaço de Vida, meu nome é doutora Carla Baeta, eu sou médica da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Eu cobri a ASCO em Chicago, que é o Congresso Mundial de Oncologia Clínica. E eu cobri a parte de CARTCEL, que é a nova terapia CARTCEL, que é uma terapia inovadora, individualizada para o câncer. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pega as células de cada paciente, a gente retira o sangue do paciente, a gente leva esse sangue com as células de defesa do paciente ao laboratório, ensina nossas células de defesa a combaterem as células tumorais circulantes, devolvem essas células que agora sabem combater as células tumorais circulantes ao sangue, ao próprio paciente e essa terapia é devolvida ao paciente que agora passa a ter resposta e passa a destruir o tumor. Essa terapia está aprovada apenas nos Estados Unidos e apenas para o sangue hematológico, apenas para as doenças, para o câncer de células sanguíneas. Ela vem sendo testada também para outros tipos de tumores sólidos, para tumores da cabeça e pescoço, para outros tipos de tumores. As atualizações na ASCO foram principalmente sobre os efeitos colaterais. A gente vem testando e descobrindo coisas novas sobre esse tipo de terapia individualizada, mas atenção, não adianta chegar no Brasil e pedir isso ao seu médico, porque ainda é uma terapia experimental, aprovada aqui apenas nos Estados Unidos e muito cara. É isso. Obrigada pela sua audiência.